E aí galerinha, eu tô assistindo os vídeos, hoje eu vou gravar um carro diferente que eu tô tentando gravar há muito tempo, vocês vão ver aí, dá uma olhadinha. E aí Eu sou apaixonado pelo Fiat 147, tenho esse carro já há quase oito anos aí e não pretendo vender nunca, né, enquanto eu estiver vivo aqui nessa terra eu pretendo ter esse carro pra mim, tá, é de herança para os meus filhos, né. Então, esse Fiat 147 já possui, ele já tem uns oito anos já e é um carro íntegro, né, um carro top, é meu xodó, né. E aí E aí E aí E aí E aí Esse carro tem uma história legal, que ele era de Curitiba, o ex-don dele buscou ele lá em Curitiba e trouxe aqui pra Brasília. E eu tava um dia andando nas minhas vendas por aí e eu vi o cara andando nesse carro, então eu abordei ele e perguntei pra ele se ele podia vender o carro, né. Aí ele disse que não vendia. E eu dei o meu número do meu telefone pra ele e falei pra ele, o dia que ele fosse vender o carro, que ele me procurasse que esse carro ia ser meu, porque eu possuo já Fiat 147 já desde 15 anos de idade. Hoje eu estou com 42, prestes a completar 43 anos, né. Então, um belo dia ele me ligou, falando que ia vender o carro e aí eu peguei e comprei esse carro. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau . 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 com a suspensão rebaixada né e por dentro a única coisa que tem diferente é o som que eu fiz uma personalização é assim simples e bonita né e aí o 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 Everybody cut, everybody cut Everybody cut, everybody cut Everybody, everybody cut, good mood